Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Gente, fui treinar. Tô aqui com a cueca do Kaique. Tô naqueles dias de moça. Vocês sabem, né? Fui tomar um banho e a gente tá com um problema aqui em casa, né? Os dois chuveiros queimaram. Pois é. O chuveiro do corredor já tinha queimado. E a gente ficou adiando pra comprar resistência. E no fim, que agora tem mostro, a gente chegou ontem de viagem. Os chuveiros estavam simplesmente queimados. Ai, Deus. O que a gente fez? No frio. No frio. A gente tomou tanto gelado. A resistência a gente comprou. Chegou. Mas a gente ainda não trocou. E precisa fazer essa troca. Aí o que eu fiz? Tomei outro banho de gelado. Aquele banho de mal jeito, né? Um frambarro aí. Só pra não me fedida pro treino. Eu tô naqueles dias de moça. E aí não tem como, né? Tem que tomar banho. Fica muito fedida. Aí eu tomei um banho agora pra me treinar. Eu não lembro se eu pergunto se você está bem. Que eu tô tão aleatória que eu tô correndo contra o horário. Mas vocês estão bem? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Enfim. Tô me trocando pra me treinar. Volto hoje. A rotina. Faz mais de uma semana que a gente tá sem... Sem essa rotina, né? De voltar pra casa. A gente ficou três dias em Brasília. Cinco dias na Bahia. E voltamos pra casa. Vamos ver como vai ser. Minha coach Andréia tava falando que tava com saudade. Vamos ver como vai ser a reação dela. Thalita vai vir me buscar. Thalita é uma das meninas que treina comigo. Que eu acredito que tá ocupado. Então eu falei pra ela vir me buscar. Ela vai vir me pegar. E vamos comigo pra ver como é que vai ser. Lá embaixo a obra tá bem adiantada. Tô bem feliz que tá acabando essa obra do gesso. Pra gente começar o outro tapa da obra. E vamos comigo nessa. E eu vou mostrando mais pra vocês. Certo? Sentiu a minha falta? Eu sei que sentiu. Falei que eu vou cantar uma música pra André assim. Sentiu a minha falta? Eu tava lembrando hoje. Tu vem? Sim. Finalmente. Voltei. A pessoa vai treinar assumindo que vai roubar. Gente, não dá. Eu tenho minhas limitações. Delícia. Eu gosto de ficar levantando minha bunda. Eu falei pra ela. Se ela não tivesse bunda pra mostrar. Tivesse uma mexaria que nem eu. Aí seria um problema. Mas ela tem. E fica querendo esconder isso aí. Eu vou levantando. Eu vou ser doente por mim. Eu já falei pra você. Que você precisa de tratamento. Você dorme e acorda pensando em mim. Aí eu mando mensagem. Eu tô com saudade. Entendeu? Assim. Eu já me acho. Eu me achou dobro. Eu voltei. Porque eu sei que ela sentiu a minha falta. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Você se roscando me viu, gente. Eu senti. Nossa. Como me ama, gente. Até mandei mensagem. Você tá bem? Eu tô ótima. Todos os professores têm seus preferidos. E você não é a minha. Olha. Abriu até uma lojinha, foi? Sim. Ela tá muito empreendedora. Olha a lojinha da André. Tá bonita. O que é isso aqui, André? Rapadura. Ah, é granola, não é? Pela não artesanal. A André é pra alto nível. Eu não tinha visto ainda. 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 O que é grama? A André tá uma evolução mesmo. Cheguei do treino. Coloquei já uma comida pra ser feita, né? Feijão já tá aqui. Falta um minutinho pra ficar pronto. Arroz tá aqui, ó. Colocar mais água. Eu chamei o Kaique pra gente levar os outros pra tomar vacina. Vacina anual, conta gripe, contra isso, conta aquilo. Eu tô todo feliz. Tá achando que vai passear. Vai muito passear. Vai tomar picada na bunda. Subindo aqui em cima. Vou pegar carteirinha de vacinação dele. E vou aproveitar o remédio anti-verme pra ele que precisa. A panela já pitando que ficou pronto. Coloquei a cobertinha pra ele ir deitado. Aí pode colocar ou aqui. Aqui não. É aqui. Calma aí. Calma aí que eu te põe. Vocês odeiam a cola, gente. Aí. Bem, por mais que aqui seja pra colocar cachorro, eu não me sinto bem, não. Tem que aumentar mais. Porque hoje o Meguinho aqui usou esse cinto. Aqui, ó. Esticar mais. Mas aqui não tem a presilha pra pôr aqui. Aqui embaixo? Onde? É aí? Não. É? É onde? Ah, é. Não. Tem, tem, não. Vamos lá na frente, Deus. Vai aqui. Ele já quer deitar. Eu fiquei assim, em porta-mala você imagina o quê? Levar a mala. Coisas que, tipo, não é delicada. E do nada você bota um cachorro no porta-mala. Não, não vai no porta-mala. E o Meguinho já tá aqui pulando em mim, tipo, querendo ir. Não, meu amigo. Só que o Meguinho, ele vai ser picado. Não vai passear, não, Meguinho. Olha, o Zeus é desesperado, ó. Pera aí, pera aí, deixa eu segurar. Ele vai entrar dentro do carro com tudo. É, segura ele aí. Aí, ó. Ele já quer entrar. Olha ele chorando, querendo entrar, gente, ó. Ele quer entrar. Calma aí, doido. Já viu gostar de andar de carro, é esse cachorro. É, é um buraco. O carro é com ele mesmo, velho. Olha, é. Você quer dar carona pros Zeus? Pode dar. Ele já deita, ó. Não dá nem trabalho. Ok, tchau. É a felicidade dele, é a alegria dele. Vamos lá, rapidinho. Minha mãe tá aqui achando que vai, mas ela não vai. Aí a gente vai lá só dar vacininha rapidinho e já volta pra poder terminar de fazer a janta. Chegamos. Tá preparado, Zezéu? Ele nem liga, ó. Eu vim aqui atrás com ele, gente. Porque ele começa a se mexer, se mexer, se mexer, se mexer. E não para. Aí, como ele não para, aí eu fico agoniada por ele. E aí ele fica tirando as coisas, os lençol tudo. Pensa. E por isso que eu resolvi vir com ele. O bom desse veterinário aqui, gente, é o mesmo hospital veterinário que a gente trouxe o Tobias aquela vez. Ele é 24 horas. Esperar o Kaique descer pra poder ele pegar o Zeus. Porque senão o Zeus desce desesperadamente. pra ser um doido. Olha como é agoniado, ó. Já quer ir? Tchau. Oi, boa noite. Tudo. Eu vim dar vacina anual? Zezéu. Desconhecido com uma ansiedade. Tá bom. Tá aí, né? Só que não tem cadastro, eu acho. Pra ele. Eu já vim aqui, só que eu vim com o Tobias. Você lembra de mim? Vamos aguardar? É, aguardar sim, sentadinho, sem ansiedade. Três picadinhas na bunda. Tuk, tuk, tuk. É. Será que tá chegando só a hora? Tô sentindo que tá chegando só a hora. Ó. Você consegue fazer isso? Nunca. É que você não viu no começo, não é que tá vendo? Isso aí tá fácil. Ah, ele parou. Deixa eu... Ó, ó. Ó. Caraca. Caraca. Oi, 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 oi. Tudo bem? Por quê? Oi, oi, oi. O que você acha, mãe? Oi. Oi. Você veio tomar uma passinha? Foi? Foi? A doutora só tá terminando, não consegui. Oi, tudo bem? Ela só tá terminando o procedimento de um gatinho que ele tá conseguindo fazer xixi, mas ela já vinha também pra vocês, tá? Tá bom. Mas a gente faz, como você tá bem, então, nossa, esse pelo tá muito brilhoso. Usa seda, hein? Hum? E que muito brilhoso. Se tu pegar e levar embora, ele nem lembra que tem dor. É assim, são falsos. Não lembra, nem entendo. O tio da pirulinha que diga. Eu pegar ele pra tomar banho, ele vai embora. Nem hora pra tudo. Não hora. Tem que ele apartar, irmão. O que é isso? Que tipo de coração, hein? É isso, cara? Aquele é de... Ele só é do... A gente só é doido dele dentro de casa. Na rua. Na rua. Alguém tem um carinho a mais. Quem quiser. Oi, gente. Tudo bem? Vamos fazer o seu, pra ver se no... Oi, gente. 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 A gente acha que era vírgula. Tá. Tocindo. Só que já passou. Isso que eu ia perguntar. Se ele tivesse ainda, ele não ia poder. Já passou. Aí a vacina de gripe que a gente tem aqui, é hidratação. É dose única, que é um líquido que a gente joga no adesivo e faz o efeito na mesma hora. Aí vem com um pouquinho a mais, porque caso não dá uma espirma, é normal e aí vai sair um pouquinho pra fora. Mas aí vai ser dura. Dura um outro também. É igual as outras. Como as outras. Isso, quando coloca, a mimposa da Marina vai absorver. Está instantaneamente. Aí, às vezes, quando a gente coloca, ele não restriu um pouquinho. Mas já vem com uma quantidade maior mesmo pra caso isso aconteça. Aí já vou examinar ele certinho, tá? Você pode colocar ele na mesa, por favor. Aí vai ser as duas vacinas mais uma grife, né? Venceu agora, já vinte e quatro. Isso. Aí eu quero renovar essas, mais uma de mim. São três. Tá ótimo. Isso mesmo. Tudo bem. Tá bom pegar as vacinas. Tá ótimo. É a de raiva, a B10 e a de gripe. Isso. Isso é ele, gente. Olha como está a mesa. Gente, tô sério. Senta. 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 Gente, olha o jeito que ele sentou. Senta. Gente, estamos indo embora. Às vezes eu tomo as vacinas dele. Ele ficou com uma dorzinha, ficou querendo que o Kaique fique fazendo carinho no bumbum dele. Ele é ousado. Aí ele tomou essas daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui debaixo. Vanguard, não sei o que, que é a V10. Que é de vírus, de virose, né? Que é contra vírus, essa V10. E ele tomou essa daqui, Nobivac, que é contra raiva. E tomou também essa de gripe, que é Nobivac KC. Aí, ó. É vacina contra parainfluenza bordetella, que eu não sei o que é isso. Canina. Que é tosse dos cães, o nome. E aí, no total, deu 258 de vacina. Só que a gripe de cachorro, a gente acha que, tipo assim, nada a ver gripe em cachorro. Só que o Zeus pegou o gripe, é porque a gente não mostrou. Mas ele sai a catarro da boca dele. Igual quando tem gente que fala... Isso, e cuspia. Saiu os catarrinhos nele, e ele ficava espirrando e tossindo toda hora. E ele tinha que tomar inalação, né, Kaique? Muita inalação, porque dava falta de ar nele. É igual o humano mesmo. Tipo, e dá trabalho. Tipo, é que nem neném. Sabe quando o neném pega gripe, você tem que ficar cuidando do neném, cuidando do neném? Foi Zeus? Eu e Kaique dando inalação, dando remédio, dando xarope, dando isso. Eu nunca vi um cachorro pegar gripe. Eu também nunca tinha visto. Nenhum dos cachorros da minha mãe já pegou gripe. O Zeus é o primeiro. O Zeus é o primeiro cachorro no mundo que eu vi pegando gripe. Provavelmente vai ser o único, porque nunca vi um cachorro pegar gripe. E a gente, vou ser sincero com vocês, a gente nunca pensou que havia necessidade de dar remédio na vacina contra a gripe. Por isso que ele pegou, porque a gente achava que não tinha necessidade. E no fim, ele pegou. Aí esse ano até o Kaique falou, não, esse ano ele tem que tomar. Porque ele pegou. E pode morrer, vai. É, pode ter pneumonia, né? E o negócio ficar mais grave ainda. Não é, mas não faz sentido, pô. Não faz sentido pegar gripe? Não. É porque, tipo, faz sentido o cachorro pegar gripe porque, tipo, ele não é humano, mas ele tem vida. Tem pulmão, né? Tem órgãos. Exatamente, tem os órgãos que o ser humano tem. Mas, velho, cachorro pegar gripe, pô. Nossa, velho. Tipo, é uma coisa de outro mundo, né? O cachorro pegando lá, não, o Zeus tá gripado. É estranho mesmo falar assim, tipo, o Zeus tá gripado, tem que dar inalação pro Zeus. É estranho falar. Tem gripe. É estranho até falar assim, ah, tô dando o xarope do Zeus porque ele tava com gripe. É muito esquisito, velho. É esquisito mesmo. Tipo, eu comprei até um negocinho lá, tipo, um multivitamínico. Foi. Pra repor as energias dele, tipo, vitamina C, essas coisas. Eu, linda e bela, não subguie, sabe? Eu vou tentar trocar a resistência do chuveiro. Porque chuveiro é um chuveiro que queima sempre. Tô vendo aqui como que funciona. Precisa desligar o tomado do chuveiro daqui de casa. Esses aqui a gente desliga. Que é os dois do chuveiro. Não precisa tirar ele da parede. Você só precisa baixar aquelas duas travas e encaixar ele. Será? É. Aí, aí só tirar esse daí. Remova a tampa, empurre simultaneamente a trava, solte a tampa, puxe para baixo. Foi. Puxa as alavancas para soltar a resistência, puxando para fora. Ah, essas alavancas você desce ela. Isso. Não, é o que tá falando. Ah, é mesmo? Aí, aí vai descer a resistência. Caraca. Eita que deu uma moiada no cangote. E agora? Agora você tira. Vai dar choque em mim não? Não. Tá desligado. Tira o chuveirinho daí. Você não vai conseguir tirar com o chuveirinho daí? É isso que estava queimado, gente, no chuveiro. A gente troca por esse, que é o novo. Ai, é pra acreditar, né, velho? É só isso? Só. Isso. Agora é só tampar. Não compre esse chuveiro. Não compre. Esse chuveiro, ele aparenta ser bom, mas não é. E ele suja muito fácil. Ele não tá saindo toda a água porque ele tá sujo. Aí. A cara do Caí, que indigna. Eu tomei mó banho gelado. Você achou que era mais difícil, né? Achei. Por isso que ele não tinha trocado ainda. Eu imaginei que ele não tinha trocado porque ele achou que era difícil. Parece que ele é fácil de propósito, porque queima fácil. Todo mundo fala isso. Entendi. É como, tipo assim... Já vou facilitar a sua vida porque eu sei que dá merda. Porque vai queimar mesmo. É. O chuveiro já está funcionando. Glória a Deus. Agora vamos pro segundo. A gente já pegou a resistência dele. Pra quem quiser saber, gente, cada resistência desse é 30 reais. Não achei até caro. Pelo valor do chuveiro. O chuveiro desse é 700. 30 não, hein? Foi dos 50 e poucos. 50 e poucos cada. Ai, é mesmo. E um chuveiro desses é 700 reais, viu? Compra e não. Mas vai quebrar, né? Uhum. Agora entendi porque você achou que ia quebrar. Ai, tomei banho gelado, bicho. Aí, ligou. É, realmente a resistência. Mas nós não usamos pra queimar. A gente usou, viajou. Voltou, parou. Ah, foi que nem eu com o outro. O outro eu liguei, ele ligou normal, desceu a água e queimou. Foi tipo isso o outro. Foi um defeito de fábrica, né? É. Mas pelo menos banho quente teremos. Eeeeeeee. Nós dois banheiros agora. Desde eu estar aqui depois da chachina, né mãe? Dormi no chuchono. Seio de remela nesse zói véi dele. É isso gente. Eu espero que vocês saibam gostar desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!